Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Calma, rapaziada, tudo tranquilo? Então, rapaziada, aqui quem fala é o Sizer. Cara, no vídeo de hoje, mano, eu vou tá trazendo aqui pra vocês uma reação, vamos falar assim, né, cara? Do revamp aqui, dos personagens que tá vindo, como o One One, Odete, Arceudora, Franco e etc. Cara, vai ter bastante herói que vai tomar uma mudada aqui na aparência aqui no Projeto Next, né? Que logo, logo tá chegando aí. Então, já vou tá trazendo aqui o spoilerzinho pra vocês. Mas, antes de tudo, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí que tamo quase pegando 50 mil inscritos. Dessa moral aí pra nós, beleza? Vamos ficar de enrolação, né? Já vamos sentar o playzão aqui, rapaziada. E nós já pode ver aqui que ele vai tá comparando o antigo e o novo, beleza? Então, total crédito isso aqui ao Tap Game, que trouxe esse vídeo aí. E é isso aí, sem uma delonga, só bora, rapaziada. Bom, os quatro novos emotes que vão chegar, cara, e aparentemente são emotes de meme, né, cara? Esse aqui é o meme do cara que fica todo desesperado assim, cara? Bacana, bacana, muito não ter trazido aí pro Paquito, bonito. É isso, cara. Eu, obviamente, comprarei. Eu comprarei só pelo meme mesmo esse emote, velho. É, cara, é, os novos emotes do tio também ficou bala, velho, bonito. Aí tem solzinho, né, esses emotes, cara? Tem solzinho. Eu acho que não vai ser som do Balmundo não, velho, porque não combina nada. E, beleza, chegamos aonde queríamos. Baseada, olha a diferença do franco. Eu vou até dar uma diminuída aqui na minha câmera pra não ficar tampando tanto. Olha a diferença de um franco pro outro, cara. Mas olha a diferença de qualidade, os detalhes. Olha a mão dele do antigamente e olha essa mãozona aqui, moleque. O cara tá maior, velho. Não sei se a mão tu aproximou ou se o cara tá literalmente maior. Tá mais cartunizado e tá mais bonito também. Tá mais detalhado, você consegue ver aqui uns detalhezinhos. Mudou aqui a roupa dele. Bacana, velho, bonito. Vamos ver, eu acho que ele vai dar um 360. É, realmente vai dar um 360. Olha, mano, você consegue ver a evolução do jogo aqui, cara. Olha isso aqui, tudo quadriculadão. E olha aqui a diferença, rapaziada. Bonito, bonito demais, cara. Parabéns aí a todos os envolvidos, viu, Mutumba? Recal, oxe, o segundo ainda não tem recal, aparentemente. Mas também com o Belmo, né? Esse recal do Franco Centano é foda. Oxe, cara, deu um coçadão na bunda ali, velho. Vocês viram isso? Cadê, Volta? Oh, 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 o cara coçou a bunda, velho. Em pleno jogo, cara. E aí é a movimentação. Parece que ele tá mais leve no 2. Bacana, bacana. É bom que não mexeram tanto na postura dele, igual estavam mexendo com os outros heróis, né, velho? Esse é ele correndo. Ó, nossa, agora pra correr ele dá uma curvada. Muito foda, velho. O Dorinha. O Dorinha também parece que ficou maior. Aparentemente eles tão trazendo mais pra frente o personagem. Ficou, tipo, a roupa dela não tá mais esse azulzão, tá? Mais um cinza azulado. Bonito, bonito. Mudou os detalhes aqui também, ó. Tá mais... Aqui tava mais... Como posso falar? Mais redondo. Já tá mais pontudo, dando um efeito de choque bacana. A mão dela aqui tá bastante azulada agora. E o cabelo, cara? O cabelo também tá bonito. Ela tá mais pálida, aparentemente. Ela tá mais pálida, rapaziada. Ó, as costas, as costas nós vê bastante diferença, ó. Dá pra ver bastante detalhe aqui. Ficou bonita, viu, cara? Ficou bonita a novel Dorinha aí. A personagem que já teve um milhão de... A Mutu insiste tanto nela, mas a personagem é tão... Ofuscada do meta, né? Mas eu acho que a Mutu insiste muito porque ela é personagem inicial, né? Então muita gente vai acabar usando ela de começo. Vamos ver a animação dela parada agora, ó. Ela... Dá uma olhada na mão dela, é isso? Ó. Olha que interessante. Deixa eu até voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vocês conseguem notar que quando ela para, o joelho vai meio que pra frente, ó. Olha lá. Vai parar, ó. Ela meio que dá uma balançada e vai pra trás, cara. Bacana, bacana. Legal, legal esse detalhe aí, cara. Antiga... Antiga parava secona, né, velho? Essa daí não, ó. A outra tá andando parecendo... Ah. Nossa, quando a gente vai avançar... Cara, essa daqui pula mais do que a primeira. Eu acho que a primeira quando tá com o avançar ficou um pouquinho melhor, né, cara? Pelo menos na minha sincera opinião. Chegamos na nossa querida, né, velho? Vamos lá, velho. Vem... Agora vem a pergunta. E aí, montão. A U1 já é bonita, tem um design foda. Beleza, eu sei que você tá mexendo nos personagens lá do Oriente, blá, blá, o Win, o Zog, etc. Mas que merda de franja é essa aqui na U1, cara? Não tá legal essa sombra, cara. Eu sei que é física e tudo, mas não tá legal essa sombra na U1. Não me agrada, tá bom, rapaziada? A roupa ficou bacana, linda demais, mas particularmente essa sombra na franja que dá uma prejudicada, né? Mas também deram uma... Tiraram um pouco da saturação aqui, da... Da vibração, né, das cores da U1. Como você pode ver, o rabinho aqui tá mais... Tá mais amarelinho, tá um laranja com menos saturação comparado a esse daqui que tá 100% tigresa, né? Bom, vamos ver em game, cara. Ó, o Win já faz um... Ali estranhão, velho. Na nova, né? É, ó, fica parada. É da hora que agora quando os personagens estão ficando parados, a Mutu não tá botando animação lá. O Win, preguiçozona, típico da personalidade dela. Deixa eu ver, ela correndo tá mais curvada, da hora. Bonito, bonito, gostei. Vamos parar da primeira, né? Vamos ver. É isso daí, ela andando normal agora. Aí, ela já dá uma corridinha, mas não tá 100%. Vamos ver ela correndo 100% com o avançar. Bora, migote, vou avançar aí que eu quero ver. Ah. Ó, pegou full speed agora, né, aparentemente. Bonito, velho, bonito. Fica literalmente uma animação de correndo mesmo. Da hora. A farsa, cara. O que que eu vou falar da... Olha esse visual da esquerda. E, mano, deixa até... Eu vou ter que tirar minha câmera. Olha esse visual da esquerda. Olha que coisa linda, bela. Olha da direita, parece que ela tá morta, velho. Parece que ela tá morta. Eu acho que não tá finalizada ainda. Beleza, o pássaro tá foda. O pássaro ali tá mil graus, tá na paz. Mas, cara, a farsa da direita tá muito feia, cara. Tá muito sem cor. A Mouton tá tirando a opacidade. Olha o pretão da roupa da farsa da esquerda, cara. Não tem lógica. Não tem lógica. E, obviamente, eu acredito que não esteja finalizado. Porque se tiver Mouton, nós precisamos rever uns contratados aí, cara. Olha, não tem lógica. Sei lá, velho. O pretão da esquerda me agrada mais, né? Olha, o pássaro tá voando legal. Olha, o pássaro... Pelo menos o passarinho sobe e desce na animação. Esse aqui bate asas e não sai do lugar direito, né, cara? In-game. Aí, in-game me pega. Porque essa aqui tá muito bonita in-game. Aí, pera lá. Só mudar a animação, Mouton. Porque in-game essa aqui tá bem mais bonita. O passarinho ainda não tem animação, né? Então, obviamente, não tá finalizado. Ok. Ok, ok, Mouton. Compreensível. Essa roupa tá com mais física em game também. Bacana, bacana, bacana. Beleza. Vamos ver como que ela corre, né, cara? Eu creio que ele chegou a avançar. Ah, que isso, Mouton. Que isso, Mouton. Aí, foda, velho. Só botaram os passos dela em 2x, rapaziada. Ela não dá uma curvadinha, cara. Boa, velho. Essa é ela andando normal. Quando a pessoa corre, a pessoa tem que meter a caixa. Ela só tá andando mais rápido, velho. Literalmente. Podia dar uma curvada na farsa. Então, sei lá, velho. Ah, não... Particularmente, eu não gostei, tá bom? Não gostei. Mas ok, vamos ver. Esses, o Esses tá muito foda. Agora sim, velho, né? Ok, rapaziada. Tive que dar um pause aqui que meu PC tava quase explodindo, velho. Mas vamos ver esse novo Esses. Olha isso daqui. Cara, isso sim nós podemos chamar de revamp. Porque, cara, tá bonito pra caramba, cara. Esse bagulho aqui, aqui na testa dele. Esse cabelo pra trás, literalmente de elfo. Mano, essa orelhona de elfo. Essa roupa de elfo. Ele anda elfo. Fala elfo. Respira elfo. In-game, tá bonito. A Untun decidiu, aparentemente, manter a mesma animação. Que é uma animação bonita, né? Porque agora ele fica parado e ele joga o bagulho pra cima, velho. Bacana, velho. Bacana. In-game ficou bem melhor. A capa dele tá com mais física comparada a outra ali, ó. Da 2. Gostei pro caramba. Legal, né? Dá uma diferenciada nos personagens. Dá uma atualizada. Vamos ver ele correndo. O primeiro já anda correndo, né? O da esquerda, no caso. Segundo já anda mais na calma. Vamos ver quando acelera ele, ó. Quando acelera aí, sim, ó. Tá vendo? É isso que eu queria pra farsa, rapaziada. Olha o XA2. Ele muda a posição e começa a correr um pouco. Mesmo que seja pouco, velho. Pô. Odete. Odete aparentemente ficou mais Barbie, né? Deu uma atualizada. Diminuiu um pouco da... Da... Saturação da cor dela. Como você pode ver... Aqui o bichinho tá extremamente branco. Aqui já tá mais um... Um cinza. Cinza bem claro, né? Bacana. Cabelinho também não tá tão dourado assim. Tá mais... Tirou um pouco do brilho do cabelo dela, né, velho? A parte não sei se ficou legal não em relação ao cabelo. Porque, pô... Acho que o brilhinho, cara... O Mouton realmente tá tirando muita cor. Isso tá me lembrando... Wide Rift, tá? Tá me lembrando o Wide Rift. Que o Wide Rift tem essa pegada, assim. A animação aparentemente vai manter a mesma coisa, né? E aí, em game não mudou muita coisa não, rapaziada. Particularmente não mudou muita coisa não. Se for pausar, nós vai ver. Tá literalmente... A mesma coisa, velho. Bem falando, não... Mudou muito. Calma aí. Deixa eu ver quem tá bipando nós no Zap. É, cara. É, aparentemente não mudou muita coisa não. Essa aqui dá pra nós puxar. Esse aqui deu polêmica. Esse aqui todo mundo já conhece, que é o do Grangerzão. Mas pode ver de um lado um Granger muito foda, bonito, delicioso. E do outro lado... Um Granger depressivo, triste, sad. Pô, não sei se tem a ver com a lore dele, mas... Não me agrada o Granger à direita. O Mouton fez muita merda. Tipo, muita merda mesmo. E aparentemente eles não vão voltar atrás, né, cara? Deixaram o Granger triste. Ó, cara. Olha a cara que tem aqui. Aparentemente eles inverteram a cara. Fizeram outra cara aqui, mas... Mesmo assim, né, velho? Ó, 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 ó. Tá! Olha a barriguinha de lombrica, velho. Ele tem uma barriguinha de lombrica. Que isso, Mouton? O bicho tá parecendo eu, velho. Fala, filho. Fala se não tá parecendo a barriguinha do pai, velho. Mas vamos... Ele tá assim, cara. É o Pai de Granger. Que bagulho bizarro, velho. Que isso, Mouton, né? Mano, eu acho que eles vão rever isso, cara. Porque não é possível. Em game, cara. Vamos ver em game. Beleza. Tem animaçãozinha aí. Padrão, né? Aparentemente. E mudou a passiva dele, cara. Ó a barrinha. A barrinha ali que tá diferente, hein? A animação dele correndo tá mais molinguinha. Ele, né? Ele tá mais, aparentemente, molenga. É, cara. Perdeu um pouco da essência em game, cara. Porque, pô, o Granger é muito bonito, velho, hein? Pô, velzão. Vocês já viram? Já fiz vídeo no canal, beleza? Mudou muito, muito mudou. Em game, ele tá muito foda, cara. Vamos ver. É tudo que vocês já viram, né, rapaziada? E esse aqui é a skin dele, aparentemente? É a skin dele, cara. Deixaram o cabelão dele preto agora. E é isso aí. Não vai mudar muita coisa. E acabou, rapaziada. Esses são os heróis renovados. Gostei de alguns. Não gostei de outros. Como vocês viram aí, minha opinião deixei aí no vídeo. Mas, enfim. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Um beijo. Abraço a todos. E eu fui meus manos. Falou! E eu fui meus manos. Tchau.